A arte urbana ganhou este ano o espaço no Festival de Música Superbox Superrock que começou na quinta-feira em Lisboa. Trouxemos duas vertentes do nosso projeto. Trouxemos a parte das edições com edições de artistas com que vamos trabalhando ao longo do nosso projeto e trazemos também outra parte que é do nosso serviço educativo com um workshop em que convidámos três artistas diferentes, o Zalvo Studio, a Cruella que está aqui atrás de nós e o Gonçalo Mar que estão a fazer workshops com as pessoas que se vão inscrevendo através das redes sociais. Os workshops decorrem todos os dias na meu Arena entre as 16 e as 19 horas. Durante três horas vou tentar ao máximo explicar às pessoas como é que funciona uma lata principalmente para quem nunca pegou numa lata e depois tentar fazer nestas telas uma obra um bocadinho mais simples daquilo que é suposto fazer porque são só três horas, mas eu acho que dá para as pessoas entenderem o processo e também o nível de trabalho que é preciso ter para uma obra ficar completa e bem feita. Para muitos esta poderá ser a primeira oportunidade para pintar com recurso a uma lata de spray. Às vezes parece muito fácil pegar numa lata de spray e mandar para lá uns sarrabixos, como se estima a dizer, mas quando andamos por ela os escorridos, o facto de ficar completamente homogénea à cor, não é assim tão fácil como às vezes só parece. Às vezes as pessoas não conseguem reconhecer arte num trabalho deste, mas sem dúvida que a experiência também ajuda a ter um bocadinho isso, nós vermos que aquilo não é propriamente fácil de se fazer e não é só fazer uns sarrabixos, como muita gente diz. É fácil, é mais fácil do que eu pensava. Eu pensava que era preciso de muita força, mas afinal não. A arte urbana é um complemento de um festival onde o principal é a música. Confesso que o que mais me chamou a vir foi sem dúvida uma das minhas bandas favoritas, Disclosure, é um facto, mas também o cartaz do dia está muito apelativo. Disclosure, e hoje para além de Disclosure não tenho assim ninguém especial, Disclosure e Jimmy XX, mas gosto muito do estilo das bandas, é algo que eu aprecio nos outros dias. Iggy Pop, Kendrick Lamar. Quero muito ver hoje Jimmy XX e o dia 16 para mim é o dia mais perfeito, tem tudo do início ao fim que eu quero ver. O Superboc Superrock decorre até sábado no Parque das Nações em Lisboa. O Superboc Superrock decorre até sábado no Parque das Nações em Lisboa.